O que faz é a do Palmeiras? Somos de jogos sem perder no Campeonato Paulista e já classificado para a semifinal. Férias. Descanso. Tranquilidade. É mais ou menos o que muita gente pensa do Palmeiras, um time que já se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. Mas na prática, não é bem assim. Não tem o porquê de colocar o pé no freio, pelo contrário. Ser primeiro dá a vantagem de jogar por resultados iguais. O Santos, ano passado, saiu campeão graças a essa vantagem que foi terminada na primeira colocação. Em 2007, o Santos foi o melhor na fase de classificação. Nas semifinais, passou pelo Bragantino com dois empates. Na decisão contra o São Caetano, perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. Ganhou a segunda partida pelo mesmo placar e foi campeão. Depois da etapa de classificação, o primeiro vai enfrentar o quarto. O segundo joga contra o terceiro colocado. Vaga que deve ficar com o São Paulo. O primeiro colocado. Não para fugir do São Paulo, mas para levar em consideração essa vantagem que é importante. O importante mesmo é o título, para aí sim curtir como se estivesse em férias.